E o superintendente participasse de uma reunião com o sindicato da categoria dele no horário de expediente dentro da repartição, isso seria para ele quebra de confiança. E foi o que ele fez. Ele participou de uma reunião com o presidente do sindicato no horário de expediente dentro da repartição. E isso é muito mais do que quebra de confiança. Isso é ilícito de faltar com o dever de lealdade à administração, ao Estado, ao governo. Porque ele é um gestor público de todos os funcionários da Secretaria de Fazenda. Portanto, ele não só quebrou a confiança que o secretário de fazenda deposita nele...